Não! Não vai! Ai meu Deus, o coração está disparado. Agora que as restrições da quarentena estão se flexibilizando aqui na Austrália, a gente decidiu pegar a Vanderleia e fazer a nossa primeira viagem para fora de Sydney. E o destino foi uma cidadezinha chamada Catumba, que é onde ficam as Blue Mountains. Gente, as Blue Mountains são um conjunto de montanhas maravilhosas, que ficam muito perto de Sydney, né Link? A city deve dar uma hora e meia, uma hora, por aí. Cara, vale muito a pena a visita. Mesmo se você está passeando em Sydney e quer fazer um bate-volta, ou ficar um fim de semana aqui, vale demais. É muito lindo esse lugar. É a terceira vez que a gente vem já. É verdade. Toda vez que a gente vem, a gente curte pra caramba. Sempre tem coisa pra fazer por aqui. Aqui é o lugar mais acessível pra vir, que chama Eco Point, que é onde você tem uma vista toda, assim, das montanhas, e tem também as Three Sisters, que a gente vai chegar ali na frente agora. É muito bonito, já é muito lindo. Só aqui já vale a visita, né? Já, total. Se for coxinha, vem aqui e vai embora. É tipo isso. Mas tem umas trilhas bem loucas também. Situação da garota pra fazer um vídeo no Time Lapse. Eu não posso me mexer. Será que vai dar certo isso aí? Vai. Vocês vão ver no vídeo como vai ficar top. Agora a função pra montar o acampamento pra almoçar. Pegamos uma panela que a gente guarda nessa caixa aqui embaixo, ó. Porque aqui ainda tá bem bagunçada a nossa cozinha, a gente tá achando que vai ter que mudar várias coisas, porque aí não tá nada prático. E aí a gente pegou o fogão, tem que tirar o tênis pra entrar em casa, tá? Fica a dica. E aí o fogão a gente abre assim, ó. Aí abre ele. Esse é o nosso bujão de gás, o nosso fogão ele funciona com o gás normal mesmo. Aí a gente tem essa mangueirinha, liga aqui, ó. Foi. Aí agora eu vou abrir... Esse fósforo que tá vendo. Esse macarrão já tá pronto, gente. Na real a gente comeu esse aqui ontem à noite. Esse sobrou um monte e a gente trouxe pra cima. Tá parecendo uma gororoba, mas ficou gostoso. Nossa, ficou muito gostoso. Deixa eu mostrar onde a gente tá aqui. A gente parou agora num pico que chama Lincoln's Rock. Que é pra ver o pôr do sol. Que é esse pontinho amarelo aqui atrás das nuvens. A gente espera que quando o sol se pôr, fique tudo laranja. Vamos ver. E aqui é um estacionamento, ó, na real. A gente só parou pra comer mesmo e pra ir lá ver o pôr do sol. Depois a gente vai achar... Não sabemos onde a gente vai dormir, né, Linha? Ainda não. A gente ainda precisa procurar camping. A gente vai olhar no aplicativo. Tem um aplicativo que chama CamperMate. Que tem vários campings pagos e gratuitos. A gente vai tentar ir no gratuito. Mas vamos depois do pôr do sol, né? Vamos ligar o fogo de novo. Assim que escureceu, a gente foi procurar um camping pra dormir. Mas não foi tão simples assim quanto a gente imaginava. Fomos no primeiro que a gente achou que ia dar certo. Que tava escrito que era um camping gratuito no aplicativo. Mas era um breu, não dava pra ver nada. Tá meio escuro aqui agora, porque eu tô embaixo da luz do carro. Um breu, um breu. E não tinha ninguém no meio do mato, no meio do nada. A gente andou uns 20 minutos na estrada. Tipo, no meio do nada. E aí a gente ficou meio encalado de dormir lá. A gente é meio cagão pra essas coisas, sabe? Daí a gente ficou meio assim. Por quê? Não dava pra ver nada. A noite é complicado. A gente ficou pensando por que não tem ninguém aqui? Sendo que os outros campings do Parque Nacional estão todos lotados. Tipo, a gente queria reservar, custa 6 dólares. A gente queria reservar e não dava. Porque tava tudo lotado. Então, tipo, cadê essa galera, sabe? A gente ficou meio assim. Aí a gente resolveu voltar e ir no caminho pra cidade, lá de Catumba. A gente vai ver se a gente acha algum outro lugar que pareça mais confiável. Que tenha outras vans dormindo também. Ou se a gente dorme em algum lugar da cidade mesmo. Pelo barco, em alguma rua mais tranquila. A gente fica quietinho lá dentro. E vamos ver o que vai acontecer. A gente quer voltar pra cidade mesmo. Né, Li? A gente ficou cagar de medo lá. A gente achou que a gente ia ficar mais tranquilo aqui. A gente é muito cagão, cara. E aí, o que a gente vai fazer? Aqui tem um Audi, que é o supermercado, né? Então, a gente viu que tem um estacionamento. A gente entrou, estacionou ali agora há pouco pra fazer compra. E tinha um cara que entrou com uma vã. Parou bem lá no fundo, assim. Bem quietinho na dele. Aqui, né? Bem quietinho na dele e ficou lá. Então, a gente vai dar uma olhada. Porque, talvez... Ó, tá cheio de vã agora, hein? Talvez role dormir por aqui mesmo. Vamos ver. Ó, tem um... Aquele motorhome, Li. Tá aí até agora. Outra vã. É, tem essa vã aqui. Ali dentro fechou. Então, ali fechou e aqui não fechou. E aquela outra vãzinha... Ó, o motorhome tá pleno. Tá bem de boa. Agora, aquela vãzinha saiu. Saiu dali. Saiu dali. E agora? Resultado final do lugar escolhido pra dormir essa noite. Ficamos no estacionamento do áudio ou não? Não. Por que não? Porque a gente ficou com medo. A gente resolveu vir pra rua. Tipo, pro bairro X, assim. Porque por fora não dá pra ver que a vã... É uma vã. É uma kaper vã, né? Aí a gente parou aqui. Tá, tipo, sussurrando pra ninguém perceber. Fazendo as coisas com calma, com cuidado, pra não fazer muito barulho. É, pra não incomodar, né? É, a gente parou na frente de uma casa até, né? Então a gente ficou com medo de incomodar. Não sei uma casa, um prédio, o que que é. É, tipo, sei lá. Pra não chamar atenção e pra não incomodar. A gente acabou de arrumar a cama. E é isso aí. Agora a gente vai dormir. Boa noite. Boa noite. Bom dia, bom dia. A gente sobreviveu a noite anterior. Na real não foi nenhum perrengue, assim. Muito, nada demais, né, Li? É que eu fico me cagando, né? Me botando e tudo. A gente ficou com medo de dormir, tipo, no meio da rua ou em algum camping. Tinha alguns campings gratuitos, mas por causa do coronavírus eles estão todos fechados. E aí a opção era dormir naquele estacionamento do áudio ou no meio da rua. Mas a gente tava com medo de dar algum problema. Mas no final não deu nada. Foi super tranquilo. A gente conseguiu dormir bem. Foi bem de boa. E aí agora que a gente acordou, já tomou café, já viu o nascer do sol que vocês acompanharam aí. A gente vai fazer uma trilha até uma pedra que chama... É, que não apareceu, né? Mas tipo, foi uma tentativa de nascer do sol. Chama Hanging Rock. É uma trilha. A gente tá parado no estacionamento e dá uma hora de caminhada até lá. Parece que é irado o lugar também. Mais um lugar bonito aqui nas Blue Mountains. Gente, vocês lembram das queimadas aqui da Austrália que teve entre 2019, final de 2019 e começo de 2020? Então, aqui as Blue Mountains, parte do parque das Blue Mountains foi super afetada. E aqui nessa trilha a gente consegue ver. Olha essas árvores. Tem várias, por vários lugares que a gente tá passando. Já tá andando há um tempo. E várias árvores tão assim, ó. Com o tronco todo preto ainda, todo queimado. Olha isso aqui, ó. Toda queimada. Você olha pra frente várias. Já tem bastante verdinho, porque já cresceu um pouco. A gente tá em junho agora, então já deu tempo de crescer. Mas o tronco delas você ainda consegue ver, ó. E eles falam, tem algumas placas dizendo que eles ainda tão se recuperando das queimadas. Porque ainda não foi, não deu tempo suficiente. Olha o naipe da trilha. que a gente tá descendo agora. Olha isso aqui. A gente quer chegar naquela pedra ali, ó. Tá vendo aquela ali da pontinha? Então a gente vai ter que ir até lá. Pra passar nessa pedra, pra chegar lá na ponta, tem que passar por esse buraco aqui, ó. Tá vendo? O Ulisses foi lá. E o cara, eu tô com muito medo. Porque ele vai ter que pular. E eu sou muito cagosa. Eu tenho muito medo de altura. Não! Não vai! Não li, não li, não li. Por favor, não. Ai, meu Deus. Coração todo se parado. E aí? Você não foi porque você ficou com medo ou você não foi porque eu... Eu vi que você deu uns passinhos pra trás, assim, quando você fosse correr. Daí eu... Cara, meu coração de louco. Mas você acha que daria pra ir? Acho que sim. Dá um medo. Dá? Não. Vamos aqui. Dê o seu depoimento para cá. É, ó, a gente parece macho. Parece pra mim, não parece macho. Não, mas na hora que chega, nem parece. Você é leitor, não consegue ver. Eu leito aí, ali, assim, é algo que acaba. E é longe, tipo, o espaço que não vai... Não, não é, não tem sentido. Não vale a pena? Porque não conta. Não, mas vale a pena ter que ir, né? Não, não parece. Não, não parece que tem buraco direito. Não, nossa, é um desavisado anda reto nisso aqui. Eu tava confiante. Eu vim de buraco, não dá um buraco direito. Aí eu cheguei pra você na beirada, mas eu vim de quem. Aí a perna molheceu. Vai ali na beirada que eu não tenho coragem de ir. Esse é o buraquinho, mano. E aí a pedra é lá em cima. Então, tipo, na real é esse pulo daqui, ó. Seria daqui pra lá. Deve dar um metro, sei lá, oitenta centímetros. A hora que eu criei coragem, eu ouvi ali gritando ali de cima, aí, ó. Aí eu achei melhor não ir. Você que gostaria, eu escrevi aqui embaixo, quero ver. Só que no vídeo é fácil falar que sim, né? Quero ver com perna molhe, com esse jeito que tá batendo e assim. Eu não ia nem me pagar, tem um milhão de dólar, um milhão de dólar, então eu não falava. Não falava. Não falava. Terminamos a trilha. No final foi cansativa, né, Linn? Só o pó. Então, viemos direto comer, que a gente tava morrendo de fome. Saudade da época que eu fazia essas coisas e não cansava. Cara, a gente vê como a idade bateu e acho que a gente tá sedentário também, porque a trilha não é difícil, né? A trilha é fácil. Não, é bem de boa, é bem tranquila. Ela é, tipo, uma reta, assim. Só que é muito longa, não acabava nunca. A gente com fome. Mas foi bem legal, valeu muito. Mas tava com fome por quê? Porque eu não quis levar a barrinha que ele queria que eu levasse. Era só pra eu falar, né? Eu sempre quero levar barrinha de cereal, ou uma banana, alguma fruta. Eu achei que ia ser. Não, a gente acabou de tomar café, de boa. Não achei que ia precisar. Sempre levem um alimento durante a trilha, porque nunca sabe o que vai acontecer. Fica a dica. Será que você se perde, né? É. Então, e é assim também que a gente termina o vídeo, já de volta pra Derléia. Mostra a bagunça que tá aqui, ó. A sua zona. Tá aqui, ó. A gente deixou as cobertas tudo aqui, que a gente não tirou ainda. A gente dormia à noite, tem que... Quando a gente anda com ela, a gente tem que deixar a cama aberta. Então, a gente já deixou tudo aqui, do jeito que tá mesmo. E o sol tá no mercado. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, então. Escreve aqui embaixo, pularia ou não pularia lá no rolê que eu não deixei o Ulisse pular. Beleza? Situação atual. A bateria da torneira acabou, a gente ligou uma outra. Que tinha aqui no carro, que é de dar start no carro. E aí, ela faz sair a água. Só que ela já tá apitando, tá acabando. E a gente precisou encher a água pra fazer o café que tá aqui. Só que agora eu preciso pôr o pó e não tem colher limpa, aí o Ulisse tá lavando. Aí a bateria apita porque tá acabando. Mas não apitou agora. Aí, foi só falar. Aí gera um loop infinito. E o Ulisse tá repensando se quer morar na Fã. Pronto, falei. Tchau, tchau.